Bom dia, pessoal. Tudo ótimo com vocês. Vamos começar mais uma palestra do nosso congresso online aqui. Espero que todo mundo esteja aí bastante ansioso, porque hoje tem bastante coisa. Começa agora às 10 e eu vi a programação aqui. A gente vai o dia todo com programação, com diversos temas no nosso turismo. Meu nome é Adriano Busoli, eu sou do SEBRAE de Ribeirão Preto. Estou aqui com vocês hoje para falar um assunto que eu gosto bastante e é para a gente começar bem o dia com o turismo cervejeiro e desenvolvimento de rotas. Tentei fazer algo bem simples para vocês, para a gente começar uma reflexão sobre o assunto e desenvolver projetos futuros. Lembrando a todos, para aqueles que pela primeira vez participam de um congresso, de uma atividade coletiva do SEBRAE, que nós estamos gravando essa palestra, essa e todas as outras, depois disponibilizaremos para vocês, ok? Além disso, eu também vi aqui no nosso bate-papo, porque eu vou acompanhando, que o pessoal já está começando a mandar material para a gente aqui, mandar perguntas, mandar o e-mail também, para depois receber a palestra que a gente disponibiliza de todas as, todo o material de todas as palestras, ok? Bom, vamos começar aqui. E também gostaria de agradecer a todos os meus familiares que estão aqui hoje também fazendo um quórum bem grande para essa palestra, né? Os amigos, o pessoal dos escritórios regionais também, que já estou percebendo que tem alguns aqui e todos. Eu vi algumas pessoas de algumas entidades, de algumas faculdades aqui também que eu conheço, e os demais com, né, presentes aí. Sejam muito bem-vindos a mais esse dia. Bom, a palestra de hoje, o tema dela é turismo cervejeiro e o desenvolvimento de rotas. Como é que a gente pode aproveitar a atratividade desses pequenos fabricantes de cervejas artesanais e como é que a gente pode transformar isso em roteiros turísticos, né? Aproveitar esse potencial. O objetivo é bem simples, é sensibilizar esses empresários que já estão no mercado sobre o potencial turístico dessas pequenas produções e, principalmente, as atividades complementares, como forma de desenvolver esse turismo regional. O tema, eu dividi ele em quatro tópicos que eu achei importante para a gente conversar hoje. Com uma breve introdução sobre marketing da experiência, que vai transcorrer sobre toda essa palestra aqui. Algumas informações sobre mercado de cervejas artesanais, para mostrar o potencial desse mercado. As diferenças básicas, a gente fala entre um recurso e um atrativo turístico. E alguns exemplos do aproveitamento desse potencial regional. Por fim, algumas ações que estão acontecendo nos escritórios regionais também. Alguma coisa aí que nós já estamos semeando no estado de São Paulo, ok? Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre marketing da experiência, né? Então, todo o nosso trabalho desenvolvido em turismo, ele vem embasado no marketing da experiência. Todas as visitas a locais de interesse turístico, todos os nossos passeios, Todas as nossas férias são embasadas pensando no turismo, né? Em qual roteiro eu vou participar, é para onde eu vou no final de semana. Mas, basicamente, qualquer atividade turística, ela é embasada na experiência. É onde a gente começa a utilizar as emoções dos nossos clientes para conquistar, engajá-los e fidelizá-los. Para que eles depois compartilhem isso com outras pessoas. E, para isso, nós utilizamos aqui os famosos cinco sentidos. Tanto o olfato, a audição, o paladar, o tato e a audição. Quanto mais sentidos nós pudermos trabalhar no nosso visitante, no nosso cliente, em potencial aí, melhor é para gravar e depois ele transformar isso e replicar isso para outras pessoas como experiências. Na região de Ribeirão Preto, a gente está trabalhando algumas questões bem legais. Tem alguns exemplos aí, como o tour cervejeiro da minha amiga Carla, que é cliente Sebrae, né? Que ela desenvolveu através de canvas, através de projetos de marketing, né? Todo um tour cervejeiro pela região. E agora ela está expandindo para outros países também, essas visitações. São alguns exemplos que a gente começa a trazer desse mercado turístico para outros que também querem desenvolver, né? E a ideia é que a gente possa experimentar esse turismo no mercado cervejeiro. Por que eu estou falando mercado cervejeiro? Vou dar um exemplo de marketing da experiência com a Guinness. Guinness é uma cerveja artesanal. Para quem gosta de uma boa cerveja, ela é reconhecida como uma das melhores do mundo. Não só pelo produto, mas por tudo que está envolvido por trás dela. A Guinness fez uma parceria bem interessante com a Airbnb para desenvolver um produto chamado Uma Noite na Guinness Storehouse. O que significa isso? No caso, é um sorteio que eles vão fazer. Você entra no link da promoção e se cadastra a concorrer uma noite numa suíte que existe na parte superior da fábrica da Guinness, em Dublin. Para quem gosta do assunto, ou para quem também acha interessante novas experiências, é uma coisa muito interessante, né? Porque na parte superior da fábrica existe essa suíte. E a ideia é que você participe desse sorteio, porque ao ganhar, a pessoa que for sorteada, ela vai, além de passar a noite, ela vai ter um jantar feito por um chefe de cozinha reconhecido. E ela vai harmonizar todas as cervejas Guinness com pratos que ele vai desenvolver para essa pessoa. Então, será uma experiência única para esse ganhador. Além disso, além de dormir nesse quarto personalizado, né? Sobre a fábrica, além de ter o jantar com esse chefe de cozinha, também está incluso um tour exclusivo com ele pela parte do chão da fábrica. O que, para quem gosta de cerveja, é maravilhoso. E não só isso, né? Um café da manhã, passeio pelo Museu da Guinness, e também uma experiência de, com o mestre cervejeiro local, participar do processo produtivo. Então, a pessoa que ganha e que gosta da cerveja artesanal, vai ter lá à disposição dele uma noite no hotel, um jantar com o chefe, visita a fábrica, passeio pelo Museu VIP e também vai participar da produção de uma cerveja artesanal. Então, acho que essa é uma experiência que vai trabalhar todos os sentidos das pessoas que gostam do assunto ou que gostam de viajar e passear pelo mundo cervejeiro. Esse é um exemplo muito legal, mas também muito simples de marketing da experiência de turismo cervejeiro. E a reflexão é, por que aqui no Brasil não fazermos experiências parecidas? Quando nós falamos desse mercado da cerveja artesanal, nós começamos a levantar alguns números desse potencial turístico. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo. Dessa cerveja, eu estou falando de todas as cervejas possíveis, nós temos aí um mercado de cervejas artesanais que cresce, a perspectiva de 2% desse mercado até 2024 seja de cerveja artesanal, isso num patamar bem simples aí de uma projeção de crescimento. A gente tem aí um potencial incrível e uma aceitação do público muito boa para esse assunto. O Brasil é o terceiro consumidor de cerveja no mundo. E, mas o consumo per capita, a gente percebe aqui, o Brasil é 17º ainda. Então a gente tem um crescimento muito alto, muito grande ainda pela frente, um trabalho óbvio de conscientização sobre o assunto, mas é que tem muita gente que ainda não conhece a cerveja artesanal, que passa a conhecer e passa a gostar. Você acaba consumindo menos, mas de uma forma mais saborosa, e aí você começa a experimentar novas experiências. Você não quer só beber a cerveja, você quer aprender a fazê-la, você quer visitar a fábrica, você quer conhecer o mestre cervejeiro que criou aquela cerveja, você quer consumir os produtos complementares, souvenir, camiseta, boné, receitas, insumos e diversas outras possibilidades aí de experimentar as suas cervejas. e começar a criar aí o seu paladar mais avançado. A projeção de novas cervejarias no Brasil, até 2025, a gente tem aí um Ministério da Agricultura, passa uma informação para a gente de que algo em torno de, por ano, há uma quantidade grande de novas micro cervejarias vindo para o Brasil. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem isso muito próximo da gente. A gente tem algumas regiões que já estão se destacando. Eu venho de uma região que tem um histórico de cervejas artesanais muito forte, a região de Ribeirão Preto, mas a gente também tem a região ali de Sorocaba, a gente tem a região aqui, alto de, na parte superior, até aqui de Campos de Jordão. E se você começar a perguntar quem produz cerveja artesanal no estado de São Paulo, você se assusta com a quantidade de novos participantes desse novo universo. Já que temos um potencial bem interessante, a ideia é falar sobre como transformar esse recurso em atrativos e de atrativos em possibilidade de novos roteiros no turismo aqui no estado de São Paulo. Lembrando a vocês, de uma forma bem tranquila, quando nós falamos em turismo, nós temos algumas definições que precisam ser muito claras. Muitas vezes nós visitamos alguns pontos que são denominados turísticos, e naquele ponto ele tem simplesmente um lago muito bonito, ele tem uma área de camping, ou é uma montanha. e às vezes as pessoas falam olha que legal, vem visitar a minha cidade aqui, a gente vai lá para a montanha, e aí você percebe que só tem aquilo, tem um recurso, na verdade, um recurso com potencial turístico. Eu tenho, eu dei alguns exemplos aqui no slide, eu tenho uma montanha, eu tenho uma lagoa, eu tenho uma área que serve de camping, tem algumas pessoas fazendo artesanato com potencial, tem algumas ruínas, isso daqui é turístico, é um recurso turístico sim, mas ele não está ainda preparado para receber turistas, certo? A ideia é a seguinte, é que a gente possa reunir esses recursos e adaptá-los, prepará-los para esse turismo, certo? De que forma? Organizando, capacitando, formalizando, preparando eles para receber essas pessoas da melhor forma segura, da melhor forma possível, com a maior segurança possível. Então, o exemplo aqui, nós temos alguns recursos, e aí a gente se organiza, a gente chama iniciativa pública, iniciativa privada, formadores de opinião, e organizamos grupos que vão discutir esse assunto de interesse, a população local também, para que possamos ter atrativos preparados para receber esse turista. Então, daquele grupo de pessoas, ah, eu tenho uma feira, duas, na cidade, bem legal, essa feira tem que ser organizada, ela tem que ter um calendário, tem que ter os nossos pontos de informação turística, o turismo rural tem que ser organizado, então, ah, eu tenho uma propriedade rural, mas ela está adaptada para receber esse turista, eu tenho a equipe, né, organizada aí, formada, para atender melhor esse meu cliente, fala outras línguas, faz aquela comida, com toda a higiene possível, vende o souvenir desse artesanato com potencial, então, você começa a se estruturar, ter atratividade para os visitantes. Então, aquela que era uma lagoa anteriormente, hoje, ela tem um programa, né, de pesca esportiva, aquela montanha, hoje não, hoje tem guias turísticos, hoje tem programas com trilhas bem organizadas e seguras, para fazer o montanhismo, para ir até o mirante, e também tem os hotéis aí, então, você começa a ter todos os envolvidos no turismo, se preparando para oferecer algo maior para esse cliente, para esse turista. E aquele visitante que vinha para um passeio, vinha para um dia, vinha fazer alguma coisa nesse local, hoje percebe uma diferença muito grande com esses atrativos organizados. e a ideia de ter esses atrativos organizados é que possamos desenvolver aí produtos, roteiros, rotas, para que possamos ter produtos mais complexos aí, em que o visitante possa montar num roteiro de um final de semana, onde na sexta-feira ele viaja, passa o sábado e volta no domingo. Ele consome produtos, serviços, ele adquire experiências de um assunto que lhe interessa, e se surpreende com outros que ele nem imaginava. então a ideia é que a gente possa transformar esses recursos e no nosso caso a gente está falando de cerveja artesanal. Então nós temos diversos produtores, insumos, complementos, só que cada um está se preparando da melhor forma possível para o foco principal dele, que é a produção, é a venda. Mas ele também pode agregar novas fontes de renda, ele se interessa muito em oferecer isso ao visitante, ao seu consumidor, e esse recurso se transforma em atrativo e desse atrativo por que não transformarmos em produtos turísticos? Vou dar um exemplo para vocês. E aí eu vi algumas perguntas aqui, eu vi o pessoal perguntando, falando, região serrana do Rio de Janeiro tem umas ótimas opções aí também de cervejas artesanais, produção, Rio de Janeiro é com certeza aí uma das novas mecas da cerveja artesanal, Minas Gerais, poxa vida, fica atrás a parte do Paraná, Rio Grande do Sul, tá? Eu já aproveito, deixo, vou deixar meu e-mail, quem quiser me convidar para visitar também essas regiões, estarei disponível para elas também, tá bom? E aí eu quero dar um exemplo, aqui na região, na nossa região de Ribeirão Preto, o que nós estamos fazendo, nós temos aí um potencial bem interessante para trabalhar, eu trouxe para esse slide aqui, só um rápido lembrete aqui, nós temos aproximadamente 13 ou 14 cervejarias em formato de médias e pequenas, né? E outras que estão chegando, que já vão se formalizando, que já vão entrando no mercado rapidamente. Então tem, eu fiz um pequeno recorte aqui entre Ribeirão Preto, cheguei um pouquinho em Araraquária e um pouquinho também em Barretos, tá? Tem todas essas cervejarias artesanais aqui, grande parte já tem, além da sua fábrica, já tem restaurante próprio, que a gente chama de Breu Pub, já tem visitação, já tem algumas coisas complementares que eu vou mostrar no slide seguinte, mas eu queria mostrar para vocês que de um recurso que nós temos na região, nós estamos transformando isso numa região turística com esse foco da cerveja, certo? Então, olha, além da cerveja, e aí acho que é o grande avanço desses roteiros vai passar por isso, além das cervejarias em si, nós temos produção das chopeiras na região de Ribeirão Preto, toda a parte da produção do inox, das grandes braçagens, nós temos a produção de garrafas, nós temos barris de carvalho que já são utilizados também na produção, então a gente tem muita coisa envolvida, não só na produção direta da cerveja, mas também nos insumos e complementos, as empresas que fazem as visitações e, óbvio, uma série de outras possibilidades de se passear aqui na região de Ribeirão Preto, mas nós temos um potencial bem interessante, nós temos aí várias iniciativas sendo feitas e como exemplo, como é que a gente está aproveitando essa oportunidade, nós temos eventos acontecendo no carnaval, nós temos eventos acontecendo nas grandes tradições, o St. Patrick Days, os eventos de finais de semana, onde há uma participação de outros, a parte de alimentação fora do lar também, de grandes empresas reconhecidas nesse setor, a montagem de bar próprio, modelo de franquia, desenvolvimento de novos negócios, tem uma empresa que está desenvolvendo chaveiros, abridores de garrafas para suprir a demanda dessas cervejarias, grupos musicais que vão começar, começam a se organizar para participar desses grandes eventos que acontecem em volta dessas cervejarias, as visitações, então tem bastante possibilidade de crescimento, essas empresas que já estão no mercado, elas já estão, eu posso dizer que elas já são atrativos, muitas vezes eu dou como exemplo, pessoas que vêm para minha casa algum final de semana, vêm aqui de São Paulo, vêm de outras regiões, falam, gostaria de visitar algumas cervejarias aqui da cidade de Beirão Preto, da região, e a gente faz nossos passeios, a gente visita pelo menos uma, duas, e aí vai do que você quiser fazer, você quer ficar uma experiência de ficar numa cervejaria só, de passar por várias, bater o carimbo no seu passaporte cervejeiro, comprar vários produtos, isso vai de cada um desses participantes, mas a ideia é essa, é potencializar esses atrativos, é organizar calendários, é ter mais gente envolvida, não só as cervejarias, mas também outros, outras pessoas que têm interesse nesse mercado, ok, gente? E por fim, estou bem tranquilo aqui no, quando a gente fala com alguma coisa que a gente gosta, a gente vai se soltando aí, eu vi várias vários depoimentos, muito mais depoimentos do que perguntas ainda, né? Mas, eu acho que é bem legal isso. E, ó, o que eu posso dizer para vocês de que está acontecendo, como exemplo, lá na nossa região de Ribeirão Preto? Essas cervejarias se organizaram num polo cervejeiro, hoje o polo cervejeiro é uma realidade, elas estão começando a se organizar com apoio da Associação Comercial, do SEBRAE e diversas outras entidades, estão lutando pelas principais reivindicações delas, tá? Além disso, algo que está muito forte lá na região é a formação de uma comissão desse polo cervejeiro para discutir esse potencial turístico que eles têm. Nós temos já, de uma forma mais simples, essas rotas, mas nós queremos fortalecê-las. Nós queremos que as pessoas venham para a região de Ribeirão Preto, tá? E passem um final de semana, se puderem passar uma semana lá, mas que tenha bem claro, bem definido, essa interligação entre os personagens. Então, que os hotéis falem a mesma língua, que as cervejarias, que seus bares, que suas lojas de souvenir, que os atrativos da cidade, que o poder público possa ajudar no que é da sua competência, que os restaurantes tenham os produtos e que saibam falar sobre essa cerveja artesanal também, para oferecer a esse turista uma experiência completa. Que ele saia da nossa região com mais conhecimento do que chegou, tá? Essa é a ideia, que a gente não só, que ele não só deguste o produto, mas que ele leve o produto e que ele divulgue o produto para outras regiões. E como próximos passos, né? Nós temos aí no SEBRAE, não só no nosso escritório regional de Ribeirão Preto, mas em diversos outros escritórios regionais aqui no estado de São Paulo, um trabalho de sensibilização desses empresários e desses potenciais empresários que querem entrar nesse setor. Então, nós desenvolvemos, como exemplo, algumas oficinas de Canvas para novos negócios, cursos de marketing, cursos de gestão financeira para esses estabelecimentos, processos produtivos também, tá? Para que eles se preparem para receber da melhor forma possível esse visitante. Além dessa comissão que é fundamental, né? A criação dela para discutir esse assunto e desenvolver um planejamento estratégico a médio prazo, a ideia é que dentro desse programa nós possamos sensibilizar não só esse empreendedor, mas também a população para que ela compre essa ideia, para que ela entenda o potencial que ela tem desse assunto e a prospecção junto a novos interessados. Com certeza, Cláudia. E nesse final de semana passado, vou dar como exemplo, foi criada uma cooperativa cervejeira também, iniciativa desses cervejeiros de panela, pessoal que está aprendendo a fazer, que está fazendo em casa, que ainda não se formalizou, mas que por dificuldades de implantação das suas plantas fabris, não conseguiria ter uma produção própria. E essa cooperativa cervejeira chamada Cooper Breja é uma ótima ideia que vem contra essa necessidade desses clientes. E é assim, é algo que traz para a gente a possibilidade de uma produção coletiva, que traz para a gente a possibilidade de compra de insumos coletivamente, de associação, de fortalecimento do setor. É um setor com bastante potencial e com clientes que a gente pode, que a gente já percebe que são fiéis, eles são fiéis ao assunto, eles gostam desse produto, eles consomem tudo o que podem sobre ele e acho que a gente tem aí uma possibilidade de nos transformarmos aqui no estado de São Paulo numa das, numa região não só para o nosso cliente interno, que é aqui de São Paulo mesmo, mas também o intercâmbio com outros turistas de outras regiões cervejeiras, gente nova que ainda não conhece o produto, mas percebe, começa aos poucos a perceber um potencial e com certeza trazer para o nosso, para a nossa região visitantes de outros países também, por que não? O intuito nosso com certeza é esse aqui, é imaginar que num futuro nós tenhamos roteiros dentro do estado de São Paulo de cervejas artesanais em diversas regiões com potencial turístico, ok pessoal? Acho que era um pouquinho o que eu gostaria de falar para vocês hoje da iniciativa que nós estamos desenvolvendo dentro do SEBRAE, contamos com o interesse de vocês, a possibilidade de vocês virem aos nossos escritórios regionais com suas demandas, com suas vontades, para que nós possamos conversar mais e trocarmos experiências e quem sabe desenvolvermos novos negócios cervejeiros, eu gostaria de deixar com vocês a partir de agora um tempo para eu vi que tem algumas perguntas aqui e eu gostaria que vocês deixem aberto para perguntas e aí a gente vai conversando também se tiverem interesse em conversar além dos escritórios comigo também eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e fico fico à disposição para para as perguntas olha que legal o Luiz Alexandre disse o seguinte na região serrana do Rio também temos algumas opções como a pousada Toca da Onça aqui em Friburgo eles têm no mesmo local a cervejaria visitação a produção que é só um exemplo do que do que está sendo feito aqui tem um bar chamado Budabir que oferece visitação da sua produção em Petrópolis aquela região já está bem estruturada para o assunto bem legal óbvio em Campos de Jordão o Carlos Eduardo Rezende dizendo aqui que a Badem-Badem é uma referência já está bem estruturada ela já é um exemplo quem quer trabalhar no setor José Francisco a gente vai olhar aqui no Vale do Ribeira também o que temos no setor mas acredito que tem algumas cervejarias já trabalhando seu produto e a ideia é que a gente prepare eles para receber esses turistas também no futuro né Kate Silva de Oliveira qual que é o nome da cervejaria para visitar São Ribeirão Preto Kate Silva é vou perder a conta aqui se eu não ficar com a mão a gente tem a Invicta nós temos nós temos a Lundi nós temos a World Burial nós temos a Invicta nós temos a Valfanger nós temos a SP330 ai caramba os outros me desculpem né que são a gente está bem estruturado lá com pelo menos umas 9 10 cervejarias abertas a visitação e degustação também tem bastante coisa já Luiz Alexandre é isso mesmo essa ideia do turismo de experiência não é só observar mas participar estar em contato direto com o que está se visitando concordo com você Luiz Alexandre é isso essa é a ideia do turismo de experiência a Cláudia é de Brodowski ela conhece quase todas as cervejas de Ribeirão Preto sim a ideia nossa é participar não é que nós desenvolveremos circuitos turísticos é a região que precisa se desenvolver turística